Já Conheço Já Conheço Já Conheço Lá vou eu de novo como um tolo Procurar o desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago um peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar Meu coração Pra lhe dizer que isso é pecado Trago um peito tão marcado Trago um peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar A maltratar Meu coração Outro retrato em branco e preto Outro retrato em branco e preto